Fala galera, bom dia, esse aqui é o primeiro dia que eu tô acordando aqui no Chile, ontem eu mostrei pra vocês só um pouco do meu hotel em Renhaca, fui dormir cedo, acordei cedo hoje e agora vou começar a mostrar pra vocês alguns lugares que eu vejo que brasileiros não vêm, não costumam vir, pelo menos não tem quase vídeos no YouTube quase não vi, acho que eu não vi nenhum então esse aqui é o primeiro, é a primeira praia que eu vou mostrar pra vocês galera aqui chama-se Praia de Papudo Papudo, dá mais ou menos entre uma hora e uma hora e meia de Renhaca seguindo ao norte se você for mais ao norte já não tem mais nada, tá vendo? que ali ó, já começam umas montanhas, aí lá pra frente você vai achar já a cidade de Coquimbo você vai achar Coquimbo, mas já é bem mais longe, já é mais difícil, até dá pra ir de carro cara mas acho que num dia só já fica mais difícil mas num dia dá pra você vir aqui já pra última praia, chama-se Ruta del Mar que eles chamam então aqui é Papudo galera, uma cidade pequenininha, uma muito charmosa, ó vê aqui as construções, tá vendo? lá pro final, aquilo lá são condomínios fechados, ali nem carro entra eu fui até lá, mas a pé ó, então tá vendo? Tem uns castelinhos ó, vive Papudo uma cidade muito simpática parece até um pouco a Europa, viu galera? parece um pouco a Espanha, lembra um pouco a Espanha ali ficam os barquinhos ali tem uma ponta de pedras aquilo ali é um hotel, tá vendo? ali ó, vocês podem ver tem uns restaurantes bem legais ali de frente pro mar tem um que é em forma de barco tem uns barcos que ficam ali pra você tirar foto também você pode fazer passeio de barco aqui então essa aqui é a cidade de Papudo seria a última parada eu como sempre começo pelo final então eu vim pra última e agora eu vou voltar pra Renhaca passando pelas principais praias pelo menos as que eu achei as mais legais e vou mostrando pra vocês deu pra entender, galera? mais ou menos uma hora uma hora e meia de Renhaca essa é a cidade de Papudo vale a pena vir aqui tomar um lanche almoçar acharam legal? então tá aí na próxima parada eu explico como é que é um abraço aí pra galera vamos lá galera vamos pra segunda parte desse vídeo eu cheguei agora na comuna na cidade de Sapaiar Sapaiar que eles falam se você for escrever é Zapalar porém eles falam Sapaiar Sapaiar essa aqui galera é uma cidadezinha montanhosa você vê que pra lá tem até neblina tá vendo? é uma cidade na montanha que ela dá de frente pro mar então a maioria das casas aqui você não tem acesso à praia você tem vista pro mar tá vendo? aqui tem uma tá vendo que aqui tem uma a maioria das casas dá vista pro mar mas não dá acesso à praia então chama Sapaiar aqui onde eu tô chama Mirante do Mar Bravo Mirante do Mar Bravo você vê que o mar tá até meio espumoso porque ele é bravo mesmo tem ninguém nadando ali fazendo nada ali de barco nada então aqui são rochedos eu vou mostrando pra vocês aqui o caminho do Mirante aqui tem um parquinho pessoal brincando com as crianças esse aqui é o Mirante do Mar Bravo tá vendo que lá em cima tem casas lá pra cima mais casas tá vendo? essas casas aqui galera são milionárias eu vi uma reportagem na TV chilena que as casas aqui elas variam de um milhão de dólares até quatro milhões de dólares um dos lugares mais caros do Chile artistas pessoal aqui do Chile né empresários pessoal normalmente tem casa aqui em Sapaiar que é uma cidade bem pequenininha então é muito tranquila e esse pessoal de muita grana gosta de ficar tranquilo né então eles ficam nessas casonas tem alguns restaurantes muito bons e eles ficam fazendo sei lá acho que festas nas próprias casas um convida o outro entendeu? não é uma praia popular então tô mostrando pra vocês aqui ó os rochedos são muito bonitos é bem grande isso aqui é só um pedacinho que eu tô mostrando que é o pedaço do Mirante tá vendo só aqui ó vou mostrar mais um pouco pra vocês ó que bonito cara é um negócio uma formação natural rochosa muito bonita mesmo isso aqui parece meio vulcânico né pra quem conhece formação vulcânica parecem formações vulcânicas agora uma curiosidade se vocês verem ali embaixo tá vendo que tem um caminho aquele caminho ali ele é longo pra caramba ele leva praticamente de uma ponta a outra de Sapaiar pro lado de lá atrás daquela pedra é a praia de Sapaiar tem praia sim só que eu acho que eu não vou conseguir lá é uma praia muito bonita se vocês botarem no no Youtube vocês vão ver vários vídeos de Sapaiar hoje não tá tão legal porque não tá muito sol tá meio nublado hoje apesar de eu tá no verão hein eu ainda tô no finalzinho do verão mas mesmo assim tá um vento frio e não tá sol tá nublado e dizem que essa água aqui né eu não entrei acho que não vou entrar é extremamente gelada porque é pacífico né galera tá vendo que a galera tá subindo ali não sei se dá pra ver a galera tá subindo ali do caminho entendeu então esse caminho esse eu vou tentar fazer daqui a pouco e vou mostrar pra vocês lá de baixo um pedaço desse caminho que aí você fica mais próximo do mar e mais próximo das pedras e aí eu explico mais um pouquinho pra vocês sobre Sapaiar e aí a gente termina esse vídeo um abraço galera